Nós estamos hoje aqui na importadora Porto a Porto, em Porto Alegre, onde o Vitor, que é o enólogo da importadora, nos fez uma seleção de vinhos com bom custo-benefício. O primeiro deles é um rótulo que vem lá da Espanha, não é mesmo, Vitor? Exatamente, Lilian. Primeiramente, é um prazer te receber aqui novamente, mostrar um pouco dos nossos vinhos. Nós temos muitas opções dentro desse estilo de custo-benefício ou custo-qualidade. E hoje a gente escolheu esse vinho espanhol porque é um vinho, primeiro, na Espanha a gente ouve muito falar de várias coisas boas, gastronomia, música, futebol, um grande produtor de azeites, vários artistas consagrados que são espanhóis, como Gaudí, Salvador Dali, Picasso e também um excelente produtor de vinhos. Quando a gente fala de vinhos espanhóis, a gente sempre acaba relacionando com Rioja. Não adianta, Rioja é uma das principais, se não a principal região da Espanha, uma tradição muito longa, o fator climático é muito importante também. E na Rioja a gente encontra ali, ela subdividida em três regiões, Alavesa, Alta e Baixa. Então essas duas primeiras, onde se encontram os grandes vinhos espanhóis super premiados. A uva tempranilha está sempre presente, sempre constante ali, essa uva que tem vários nomes dentro da Espanha, fora dela também. Então ela é conhecida como sensível, como tinta del touro, tinta del país, tinta fino, isso tudo dentro da Espanha. Se a gente for para o vizinho ali, Portugal, no Douro ela já tem outro nome, já entra como tinta ruris. No Alentejo ela recebe o nome de Aragonês. Então é uma uva bastante reconhecida na Península Espanha-Ibérica, mas na Espanha realmente é o país verso dela, onde ela mostra todo o potencial. Vamos ver como é que ele é na caça, esse vinho? Vamos, vamos provar. Essa é uma região que tem qual tipo de clima, Victor? Essa região tem um terroir, um clima perfeito para uvas tintas principalmente e, nesse caso, para a tempranilha. Primeiro, porque ela tem uma barreira natural, que são os montes contábitos, que protegem essa região desses ventos gelados que vêm da Dinamarca, desses países nórdicos. Então acaba tendo uma proteção natural excelente para a sanidade das uvas. O clima é um clima que tem uma insolvação muito boa, tem também a variação climática muito, muito, muito boa, perfeita para a tempranilha. O nome tempranilha, né? Por que a gente ouve tanto falar? Tempranilha, tempranilha, de cedo. É uma obra que tem o ciclo dela. Ela amadurece antes. Ela amadurece um pouquinho antes porque o ciclo dela é mais curto, comparado a uma cabernet Sauvignon, que vai até lá o limite, quase. Ela amadurece sempre, uma das primeiras das tintas a amadurecer. E qual é a faixa de preço que o consumidor final vai encontrar esse vinho nas lojas? Esse vinho, ele vai estar em torno de 30, 33 reais. É uma excelente opção para um happy hour, para um jantar entre amigos, sem um jantar despretensioso, sem aqueles vinhos muito caros e que pode ser consumido no dia a dia. É um vinho fácil. É um vinho fácil, um vinho muito bem feito. É feito pela Marquês de Tomares, uma vinícola com muito prestígio, muita tradição, muito antiga também, começou em 1910, pelo fundador Dom Román Montanha, que hoje tem alguns vinhos que levam o nome dele, Dom Román, que é uma cava espanhola, que é da nossa empresa também. Então, tem uma série de vinhos e esse vinho é um vinho bem de entrada, um vinho bem leve. Tem um liderato tinto, ele é 100% tembraneiro. E tem um liderato branco, que ele é feito com a uva viúra. Viúra também, em Penedês, que recebe outro nome, que é macabeu, que entra, é uma das três uvas que sempre estão presentes aí no carro espumante. E o que a gente encontra aqui? Um vinho jovem, safra 2014. Bastante frutado. Bastante frutado, dá para perceber bastante toque de morango, frutas vermelhas, de polpa vermelha. E o paladar... É um vinho bem leve, né? Vez redondinho. Passo de vermelho. Vitamino bem polido, né? Então, não precisa de um prato para acompanhar ele. Ele bastaria, só ele, assim, por um momento de relaxamento, fim do dia, depois do trabalho. É aquele vinho bom de ter em casa, para daqui a pouco receber uma visita que não avisou que ia, que tem uma boa opção para oferecer. Que vai agradar todo mundo. Que vai agradar todo mundo, né? Então, não precisa daquela grande ocasião também, de um jantar especial. É um vinho que está pronto, não precisa também guardar ele. É para comprar, consumir e ser feliz. E é uma boa opção para quem quer um vinho diferente, assim, de uma região que normalmente não está muito habituado, né? Aqui no Brasil a gente consome muito, Argentina, Uruguai, que são vinhos muito bons. Mas, Chile, mas também que são vinhos que têm uma característica bem diferente dessa proposta, desse espanhol, né? É, esse vinho espanhol, ele é para quem gosta de descobrir novas urnas, novas regiões, novos países. O mundo do vinho é exatamente isso. Você tem que estar aberto a conhecer coisas novas. E esse primeiro passo é fácil, porque o vinho conta e também é fácil de viver. Exatamente. Adorei, Adina. Obrigada, Vitor. Eu que agradeço, muito obrigado. A gente vai continuar aqui e nos próximos vídeos vocês vão ver ainda outras dicas mais legais ainda que o Vitor separou para a gente.